Fala pessoal beleza mais um gameplay aqui no canal trazendo novamente pra vocês Destiny 2 e hoje opa peraí cortando aqui temos alvorada 2023 se aproxima colete ingredientes e ácidos costurosos e troque presentes para celebrar a temporada ó então essa é a armadura já da temporada vamos lá dar uma olhada tava fazendo a introdução foi cortado né mas é isso aí galera vamos trazendo mais um vídeo aqui de fashion pra vocês e hoje vamos fazer a continuidade da jornada te desejo tudo de bom que a jornada da temporada dos desejos né opa deixa eu ver que tem umas coisas aqui ah tá opa opa já olha os dentes de Riven beleza 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 tá vamos dar uma olhada aqui né galera porque como agora tem a alvorada ó esse é do arcano é bonito até deixa eu ver evento pá ó cadê ó esse aqui é do arcano já tem o arcano já tem o arcano já tem essa essa aqui acho que é do ano passado bonita do outro ano bonita também e os anteriores algumas são bonitas outras nem tantos e aí pode saber Vou pegar já olha aqui ó tá tendo da monte carlo e poderia ter pegado ela também o relacionamento do ponto-de-carlo ou pardal Bonito, mas tamo ai Volper Acho que é do ano passado, né, não? Faz fantasminha aqui Ó, um pequeno ajudante Tinha um aqui Ah, olha esse aqui, doce Rapaz O fantasma doce Tá, já tamo aqui Vamos aproveitar e já vamos Fazer isso aqui Então vou Tem um elmo Umas coisas aqui Vamos desbloquear tudo Muito bem Tudo desbloqueado, vamos Pra continuidade A jornada neste ponto já Vamos aqui falar com a River Você voltou Queria que as bruxas da rainha Tivessem sua pontualidade Minha cara carcerida Até que na água Começaram a trabalhar na magnetita Mas não vão conseguir Terminar sem ajuda Eu adoraria Achar a inadequação delas Divertida Alimentar-me dela Contudo A tarefa de ajudar Aqueles que não conseguem Se ajudar Caiu nas suas mãos Outra vez Talvez você tenha um pouco De arrancar Dentro de si A magnetita deve ser sintonizada Com a confluência É como ensinar A uma bússola Onde fica o norte A simplificação É claro Para o seu bem A calibragem levará Algum tempo Será que devo rezar Para que você consiga Sair viva Então tá né Vamos lá Fazer o resto Tá Agora nós temos que fazer Lá Ameaça Ameaça Lá Deixa eu ver se tem Algum surto Descaminho Ameaça de arco Inegação Não tem nem um surto Bom Se não tem nem um surto Vamos de Aproveitar Que estamos aqui Ah essa aqui Não dá Vamos Vamos Nova Qual que é o atualizador padrão Não tem como pôr E já começou Também Acabei Acho que eu vou pôr Um outro Só para poder pôr O 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 aqui ó, agora deu bom tá no poço agora ele estrangeiro deixa eu pegar ae garoto agora nós temos que ir lá visitar o holoprojetor da petra e voltamos aqui, eu terminei lá agora a segunda parte a continuação daquele modo lá, a espiral, continuei fazendo com os caras e vamos agora dar continuidade aqui a esta missão, eu acabei trocando umas armas ali porque eu estava com dano elemental de fogo bem aprimorado então compensava usar bafo de dragão né, pra catalisar e tudo mais deixa eu aproveitar que estou aqui guarda, guarda certeza que vai estar no cofre também ó que eu ganhei lá outro igual ansiedade bom tá, bora lá dar continuidade a jornada né, tem que vir aqui no projetor vamos ver as tecnetas estão terminando de preparar a magnetita seu trabalho na calibragem dela foi inestimável vai servir de sinalizador para a rainha entrar em contato com o arauto pessoal dela ela vai comungar com ele e pedir que ele guie o resto da ninhada até nós é a última da espécie e é bom ver um arauto que costuma ser uma arma de guerra ser usado para diplomacia mesmo com a Riven antigamente o pináculo da espinha de Keres oferecia o céu aberto de que a rainha precisava para a comunhão vai servir novamente mas os possuídos disputam a Ary como fazem desde que a Riven lançou a maldição eles vão dificultar cada passo seu então lute para atravessar proteja a espinha e a rainha pará o resto tá legal né então agora vamos ver lá o engenheiro ocular aqui né vamos lá não era essa missão será que eu fiz uma missão à toa vamos iniciar lá a missão aqui vamos ver qual vai ser então a espinha de Keres a espinha de Keres o que que é isso? o que que é isso? vamos descobrir o que é isso aqui vamos ver a espinha de Keres a espinha de Keres a espinha de Keres a espinha de Keres Ah, porque eu tenho que ir lá na barreira. Ah, entendi, entendi. Três vezes. Três. 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 Agora eu tenho que correr lá, também que é rapidinho por aqui, né, aí, duas vezes só mais uma, não dá pra pegar até pardal. Então, vamos pra cá. Pega, pega, pega. Olha que invisível aqui. Sai daqui. Então, vamos correr lá. Ah, agora tem um ogro lá. Vai, besta. Aqui, acho que não dá pra passar direito com o pardal, né. Ah, é nessa aqui que eu não. Já não dá pra espinha de queres. Bora lá. O que é isso? Aqui. Olha lá. Aqui. 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 Pra cá Muivador Eliminado Quase 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 Sencinela da torre Já era Outro uivador rodou O que é aquele ali? Morreu Vamos seguir então Vamos lá 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 Você encontrará dois ogros lá dentro, Guardiã Como todos os Guardiões encontram desde o canto da maldição Em toda essa região as Corsares também continuam presentes Revivendo o mesmo pesadelo sem parar Enquanto fazemos de tudo pra ajudar a arrancar a responsável por isso Uma crise de cada vez, minha fúria, sempre minha rainha. Sabia. Tchau. Tchau. E vai fazer o barulhinho. Tchau. 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 Acho que nem vi baú, né? Aí, bora lá. Temos procurando, mas vão tentar nos impedir de qualquer jeito. Tanta crueldade com as suas criações. Acho que ele tem como um mestre agora. Rapaz, essa semana, a história dessa semana, da jornada semanal, ela foi bem longo. De quando me trouxe para a cidade onírica pela primeira vez. Eu me lembro. Você estava procurando um presente para sua irmã. Algo que a agradasse e surpreendesse. Vamos manter o foco. Um para cada. Ah, bandido esperto, foi para o outro lado. Malta, reposente. Sempre um bom sinal. Será? Fique aberta, guardião. Não, 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 não. Tá, estou vendo que tem três aqui. Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. Deixa eu eliminar todos esses arrogantes aqui. E colete corrupção de Êder suficiente e você deve conseguir passar pelas defesas deles. Seu príncipe abatido tem experiência nesses assuntos. É melhor seguir as instruções dele. Sua婦. Innicamente, há ele uma noção dosAtrapólicos em um tiro. O cara é um golpe de tiro. Existe grupo de um T-Shin. Chega, mano. Aí, ó. Já foi. Se tivessem três seria bem mais fácil, né? Esses desprezados não podem estar recebendo novas ordens da testemunha. O que estão tramando? Envenenar cada canto da cidade onírica que conseguirem alcançar. Talvez eles se pareçam com o seu criador. Só a ânsia sem objetivo. Minha ânsia é que você pare de falar. Não tem um aqui. Achei que tinha um aqui. Não tem um aqui. Não tem um aqui. Aí, ó. É, agora é o boss. Pronto. A cabeça da serpente. Eles estão atrás do povo. Que pena. Você terá que eliminar esse aí também. Esses escudos não são impermeáveis. Use o próprio veneno deles para combatê-los. Esses escudos não são impermeáveis. Ainda, eu vou pegar eles juntos. Um, dois. Um, dois, um, dois. Um, dois, um. Um, dois, um... Um, dois. Um, dois, um, dois, um... Um, dois, um, dois. Um, um. Um, dois, um, dois, um, quatro, um. Ah, vou morrer, zero, não prestei atenção, mas ali, quando a gente, quando a gente mata eles e pega o escudo, começa a faltar um tempo. E droga, um foi lá embaixo. Olha, 27 segundos, não sei se vocês estão vendo ali no canto esquerdo, em cima, 20 segundos agora. Esse é o tempo que eu tenho com esse veneno, 15 segundos agora. Acho que eu já vou lá. Vamos 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 lá. Não dá pra matar ele de uma vez só. Aí, ó. 20 segundos até o escudo dele retornar. Aí, ó. Acabou. Faço, faço. Agora vai abrir um portal aqui pra nós. Aí, ó. Mais uma. Um ovo de arrancada. Eu entendo a relutância da rainha. Mas você já fez a vontade da testemunha antes. Por que não faria outra vez? Matar meus amigos para concretizar a forma final? Não. Obrigado. Um desejo para acabar com o sofrimento. Você já fez um desejo assim e causou muitas mortes. Você sabe que não era o que eu queria. Você deveria ter escolhido melhor suas palavras. Chega. Está feito. A rainha está esperando. Então, bora lá. O Elmo conversar. O Elmo conversar. Aqui, ó. Eu ouvi você nos canais de comunicação. Eu sinto muito por sermos forçados a ligar com o Elmo. Eu e ela temos nossa própria história. Mas o que ela fez com você. A forma com que ela invadiu a sua mente. Isso é imperdoável. Me dói fazer você passar por isso. Mesmo depois de tudo o que aconteceu, você ainda acha que preciso ser protegido. Não. Não é isso. Está tudo bem, Mara. Eu entendo. Nós sempre tivemos uma conexão. Mesmo quando você se perdeu no plano ascendente, eu ainda consegui sentir sua presença. Seu coração batendo. Eu sabia que você não tinha partido de vez. Mas a Riven só conseguiu me manipular porque nossa conexão era forte. É forte. Não me orgulho de muitas coisas que fiz. Mas jamais vou me desculpar pela minha motivação. É o mesmo motivo de você me procurar agora quando você me vê com problemas. Você é minha irmã. Nada vai quebrar esse vínculo. Não há morte. Não há Riven. Nem mesmo há luz. Como Aguirre e Riven encontrando um ou outro na tempestade? É, bem. Tudo pelo que passamos. Não é só uma história. Nós ficamos lado a lado enquanto o mundo acabava. E ficaríamos lado a lado novamente. É, então tá, né? Vamos lá no projetor. Osiris. Guardiã, receio que o progresso esteja lento. O véu já é um emaranhado inteligente por si só. Ele se modifica à medida que as consciências conectadas vão e vêm. Elas chegam cheias de sonhos e fascinação e... E depois se esvai. Eu pensei que, quando compreendesse a mecânica do véu, quando entendesse o filamento, conseguiria ver seus padrões com mais clareza. Mas, não aconteceu. Não é o traçado através das correntes marítimas ou das profundezas do espaço. É uma arquitetura definida pela forma em que queremos imaginá-la. Não é muito diferente do plano ascendente, mas está mais para o inverso. O plano ascendente reflete aspectos do nosso mundo, aspectos da vontade e da importância de quem o atravessa. Esses aspectos são determinados pelas nossas ações. Já o véu não é tecido com nossa vontade ou nossas decisões, mas com uma intenção não filtrada pela lógica. O que sentimos, não o que decidimos. Mapear algo assim seria como recriar uma criatura a partir dos restos calcificados que encontramos nas naves pirâmide. Trata-se da imagem de uma dissecação, um eco de existência enfraquecido. Olhar para eles como são e ver suas diferentes partes. Nem entender a anatomia deles nos forneceria o conhecimento suficiente para criá-los como eram. Continuarei buscando o caminho que a testemunha forjou para adentrar o viajante, mas eu não acredito mais que seja possível trilhá-lo outra vez. Talvez Riven seja a nossa única opção. Muitos desejam ficar mais próximos da família. A ausência e a distância abrem roubos na psique de uma pessoa. Ainda consigo ouvi-los. Deixe-me falar com meu pai de novo, só mais uma vez. Deixe minha filha me ver como sou. A exceção é um dos impulsos humanos mais estranhos. Não ache. Os Arramcaras querem se alimentar acima de tudo. Beber muito do abismo entre desejo e realidade. Outros Arramcaras são concorrentes para recursos limitados, não aliados. A exceção é um companhia. Às vezes procuramos algo além de nós mesmos. Se fôssemos mais unidos, talvez tivéssemos sobrevivido à grande caçada. Se fôssemos mais unidos, talvez tivéssemos sobrevivido à grande caçada. Se fôssemos mais humanos. Mas essa barganha não faz parte da nossa natureza. Então tá, William. Não era só entrar lá em contato. Então, esse foi... Essa foi, na verdade, a jornada da terceira semana da temporada dos desejos. Eu acho que ela foi maior que as temporadas passadas. Porém, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Já deixa seu like para fortalecer. Se inscreva no canal para você não perder as próximas etapas. E ativa o sininho de notificação também para você não perder nada e nenhum conteúdo do Destiny. Logo, logo vamos ter vídeos também sobre a Alvorada. Vou deixar isso para o próximo vídeo. Porque esse já ficou bem grande até, né? Olha o Vivian aí, ó. Então é isso aí, galera. Valeu, falou. Fui. Fui. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma